Paulo França, editor da agência Só a Economia. Estou aqui com o Gabriel Santa Rosa, da PWA Consultoria, que é autor do livro sobre consultoria, casos de sucesso de diversos autores. Gabriel, parabéns pelo seu lançamento. Estamos aqui na Martins Fontes, na Lívia Paulista. E fala um pouco como é que surgiu a ideia de fazer o livro, e como é que ele foi formado e você conseguiu unir esses autores todos. Legal, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar falando com a Só a Economia. O livro surgiu de um bate-papo entre eu e mais um amigo, onde a gente viu a oportunidade de fazer um trabalho realmente focado em pequenas e médias organizações, que é o nosso foco de desenvolvimento de trabalho, reunir um time de colegas com atuação nessas áreas, e que tivessem, além da questão básica da consultoria, que a gente, quando fala no projeto de consultoria, está sempre falando em três fases, principalmente, que é o diagnóstico, a recomendação e a implementação. O seu amigo é um dos autores também? Isso, o Walter. Na verdade, aqui hoje eu posso dizer que, graças a Deus, estamos entre amigos. Todos aqui temos uma relação realmente muito positiva. E a ideia foi escrever de forma sucinta, direta, sem abordar, sem ir para os caminhos academicistas, trabalhar concheitos claros, mostrar para a pequena e média empresa que sim, é possível se profissionalizar com qualidade, desenvolver práticas que hoje são comuns às grandes organizações, como programas de gestão de custos, balanços de scorecard, planos de carreira, programas de custos... Você chega até a implantar governança corporativa em pequenas e médias empresas? A PWA tem construtores que trabalham essa questão da governança corporativa sim. Recentemente, a revista Exame fez uma matéria falando da dificuldade que as próprias grandes empresas de consultoria estão tendo, com a mudança de mentalidade no mercado, que as empresas estão exigindo mais efetivos resultados nos consultores. Como é que é a mentalidade da PWA em relação a isso? Gerar resultado para o cliente? Legal. Quando eu falei daquelas três primeiras fases da consultoria, nós na PWA a gente busca trabalhar com uma quarta fase, que é capacitar o cliente. O que a gente espera ao finalizar um processo? Que aquele cliente seja capaz de andar pelas próprias pernas sem nos consultar toda hora. Então, a ideia é que realmente ele saia desse processo melhor do que ele entrou, melhor capacitado e capaz de, enfim, entregar os resultados e entregar dentro desse ambiente de mudança que a gente vive. Então, no final, daqui a pouco o consultor tem o hábito de dar consultoria. Você já vai estar dando consultoria aqui nessa gravação, mas ele fala como chegar na PWA. Como é que os clientes podem te procurar? Deixe o seu site. O site da PWA é pwaconsultoria.com.br. Meu e-mail é gabriel.pwaconsultoria.com.br. A gente está à disposição. Pode procurar no Facebook. E comecem lendo o livro, né? É, o Bom Caminho. É a consultoria, né? É. Histórias de Sucesso. São oito autores, né? Oito autores. Perfeito. Parabéns. Desejo sucesso continuado para você. Obrigado, Paulo Franço. Obrigado pela oportunidade. Parabéns à sua economia pelo trabalho.